Fala galera do Cavaquinho, hoje eu vou ensinar para vocês uma música muito fácil para você começar a ir no Cavaquinho. A música é o nosso grito do fundo de quintal. A gente vai utilizar nessa música apenas dois acordes, o Ré maior e o Lá maior. Como é uma versão simplificada da música, a introdução é um pouco diferente, mas a gente não vai fazer aqui a introdução hoje. A gente já vai começar direto nos acordes. A gente vai fazer duas vezes a batida que eu ensinei no canal no Ré e duas vezes no Lá, só isso. Se você ainda não aprendeu essa batida, você volta lá no canal, assiste a aula da batida que eu ensinei. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Eu estou usando aqui o Cavaquinho RC9 da Rosine. É um Cavaquinho muito bom, ele já é elétrico. Se você quiser comprar esse Cavaquinho comigo, eu tenho a loja no Mercado Livre e no Magazine Luiza. Mas se você quiser também negociar comigo um valor fora do Mercado Livre, pode me mandar um direct aí que a gente combina o preço direitinho e a forma de entrega. Vamos lá. Eu vou tocar a música inteira e depois eu vou explicar direitinho como é que funciona. A gente vai começar aqui com o Ré. Lá. Você já não quer mais amar, tá sem rumo, sem direção, se encontrar perdido no caos, tentando encontrar solução. A minha irmã vai se entregar, eu sei dar a mão de aguentar, mas Deus tá aqui pra ajudar, não deixe que esse barco afundar. Eita vida, eita vida de pão, a gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida, eita vida de pão, a gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida, eita vida de pão, a gente abre o coração. Eita vida, eita vida de pão, a gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida, eita vida de pão, a gente ri, a gente abre o coração. Então galera, errei aí a letra, mas vamos lá. É só você acertar a letra aí. Eu vou fazer bem devagar aqui pra você tentar tocar junto comigo Duas vezes o Ré, duas vezes o Lá Então essa foi a aula de hoje Uma aula bem curtinha aí pra você pegar essa dica aí De como tocar uma música bem fácil com apenas dois acordes Beleza? Vejo você no próximo vídeo